Para os fãs da Sétima Arte, nada melhor do que curtir as produções cinematográficas brasileiras no telão do cinema, não é mesmo? Muito bem, com o apoio do Sesc Lasses de Bom Despacho e da TV Integração, afiliada da Rede Globo, Panadminas recebeu o projeto Cinema na Praça. Um telão foi montado na Praça Torquato de Almeida e a Prefeitura montou uma arquibancada e cadeiras foram distribuídas para o público. Enquanto o filme rolava na tela grande, pipoca e caldos foram servidos para a plateia. Apesar da noite fria, o projeto em Panadminas foi um grande sucesso. O objetivo maior desse projeto, o Cinema na Praça, é de levar à população mesmo esse tipo de arte. E também fortalecer o cinema nacional com esses filmes maravilhosos, igual esse que a gente viu hoje. É muito bacana isso, você poder assistir o Cinema na Praça, é uma novidade para nós aqui de Panadminas. Ter esse apoio importante do Sesc e da TV Integração. E eu já até pedi já para que outros eventos desse porte possam vir para a Pará de Minas. Depois do cinema, a Caxangá fez todos dançarem com bom e velho forró. Parabéns aos idealizadores do projeto. Pará de Minas merece mais eventos populares e culturais como este.